Tô gostando muito, né? É uma experiência nova, nunca tinha participado de nada do tipo. Tô gostando bastante. Que orgulho, né? Alunos aqui do Alto Feliz estarem participando desse projeto. Boa sorte aí, meninos que encontrem muitos asteroides. Jornal da Moça fica por aqui, amanhã a gente tá de volta. Até lá! Jornal do Almoço, oferecimento farmácias associadas. Aqui, a mamãe tá com tudo. E Home Center Tumeleiro, cobrimos qualquer oferta anunciada. Globo Esporte, oferecimento Kaiser. Escute suas bolas. Você é o cara, você é o Kaiser. E Home Center Tumeleiro, cobrimos qualquer oferta anunciada. E Home Center Tumeleiro, cobrimos qualquer oferta anunciada. Tem que bater, chegando com tudo, bolas, bateu, foi gol, por camisa número 13. Uma bomba do jogador, o golo assim. Solta a bomba e vai para o abraço. Equipe Tange, parabéns, classificado aí. Valeu? A chance quando aparece, jogando a Libertadores, fora de casa, na altitude. Oi, gente! Muito boa tarde! Boa tarde e parabéns aos classificados. Tricolores aliviados, garantidos por antecipação nas oitavas de final da Libertadores. A altitude tão comentada, tão temida, chegou a ficar em segundo plano em vários momentos. Tricolores aliviados, jogando a Libertadores.